Você começou via cinema, estudou, fotografava, falia passarela, tudo bem, mas você entrou via cinema. Na sequência veio a televisão, que apesar de ser audiovisual, tem diferença. Depois você foi fazer teatro, onde os gestos são mais largos, você tem que projetar mais a voz. Hoje tem microfone, né? Mas de qualquer maneira, você está de corpo inteiro ali. A jovem menina, a jovem atriz, estranhou migrar de linguagem para linguagem ou a juventude quebra isso também? Eu acho que a juventude quebra isso também, porque como eu queria ser atriz, então o palco já era o meu dia a dia, né? Só muda de localização, você sai da tua casa, sai da sala e vai para o palco, onde você é dirigida. Você vai para cá, você vem para lá, você faz assim, você faz assado. E ali aquele personagem que é criado, você vai lá e faz. Então eu não tive mesmo zero dificuldade. Você se sente em casa nas três linguagens? Não, isso no início, assim, né? Aí depois a coisa, quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo, aí os personagens vão ficando mais difíceis e aí a responsabilidade fica maior, aí o julgamento vem, né? Às vezes as inseguranças, aquela construção que quando a gente está mais velho faz os personagens, é diferente de quando você é mais nova. Eu sempre fui muito intuitiva. Então tinha aquele papel, eu lia e ia fazendo e a coisa ia surgindo e a coisa ia aparecendo. E aí E aí E aí E aí